Música Jaken Eccles, não, vocês não escutarão errado, sim, Fantástico Jensen, Jensen, não, Jaken, Jensen Eccles de Supernatural e de The Boys Que fez Jim Chester, o grandioso Jim Chester e o Soldier Boy, o top, fodão Soldier Boy lá em The Boys Aí você deve estar se perguntando, ó o Gabriel, mas o que isso tem a ver com os games? Pô, vocês estão ligados que tá vindo aí a série The Last of Us, tá ligado? Top, game ótimo, fantástico, maravilhoso, tá ligado? Exclusivo da Playstation E tá vindo a série, em live action, que nem do Keitão, tá ligado? A Sony, tá ligado? Os exclusivos tá funcionando, tá migrando pra outra plataforma E o Jensen, atorzaço, queria o papel do Joel Quase que eu falo Joel, mas é Joel da série lá que perde a filha no primeiro jogo, no começo do primeiro jogo lá tal E tipo, arruma uma pessoa, uma menina lá que cuida da menina e fica tipo que nem um pai pra menina E galera, pra vocês terem uma ideia, o Jensen queria demais esse papel Em um evento recente nos Estados Unidos, o astro disse que estava realmente se esforçando muito para conseguir o papel Tá ligado? Ele tava querendo demais mesmo E o ator que foi oficializado como papel de Joel foi o Pedro Pascal Tá parecendo a fotinha aí, nem eu conhecia esse cara direito Tá bom, mas tá bom, tá bom, vamos ver o que vai dar, né? Nem, mas eu não conheço, pessoalmente não conheço esse ator Mas antes dele ser anunciado, o Pedro Pascal, ser oficializado como Joel na série Tela Churras Os fãs especularam quais atores podiam disputar o cobiçado do papel O que ainda tá acontecendo com o nosso pleitão aí E Jason Eccles, conhecido pelos seus personagens que eu acabei de falar Jim, Soldier Boy, não foi um dos nomes comentados na época Mas disse recentemente que gostaria de dar a vida contrabandista na HBU Max Ou HBU, que tem os direitos aí da série Aí eu me pergunto, pô, velho, como que um ator fantástico, fenomenal top desse Que fez uma série super top, participou da terceira temporada e depois top do top, tá ligado? O cara convenceu, não foi cogitado, né? Mas beleza Aí, tipo, durante um evento, deixa eu ver se eu vou falar Nash Barley, nos Estados Unidos, Ecos disse ao público que estava realmente se esforçando muito demais, cara Para ter a oportunidade de interpretar Joel E que esse objetivo estava no topo de sua lista de prioridades Não é qualquer coisa, né, mano? Aí vocês vão estar aparecendo aí, galera Pá, os efeitos na edição aí O Twitter The Last of Us HBU Max Que, como eu falei, tal, direitos, tal O tweet deles, o ponto oficial do tweet deles, tá ligado? Tá em inglês Aí também tem o tweet do The Last of Us TV Que bota dois vídeos dele claramente falando e anunciando Essa vontade de o querer demais Que é na lista de prioridade dele Pra poder assumir esse papel Ser, tipo, contratado pra atuar como Joel, tá ligado? Ele falou em público mesmo nesses eventos que teve Venham comigo Abre aspas o primeiro tweet do Jensen Ecos Queria interpretar Joel Eu estava realmente me esforçando muito Mas não acho que eu estava na briga Ou sequer tinha uma chance Para o papel de Pedro Pascal em The Last of Us Mas isso estava no topo da minha lista Como eu disse aqui Que ele disse É, mas foi o que ele disse realmente Nos eventos que teve e tal No mais recente que eu acabei de falar que teve E ele disse Soltou a voz minha Soltou no público E disse mesmo, oficial Olha, galera As filmagens da série The Last of Us Foram concluídas em junho deste ano O elenco conta com Pedro Pascal, Joel Bella Hansley, Ellie Ana Torvi, Tess Gabriel Luna, Tommy Nick Offerman, Bill Nico Parker, Sarah Miller Entre outros aí Que vocês vão conhecer ao longo da série, né? Além disso Os responsáveis garantiam aos fãs Que o show permanecerá fiel ao produto original Com os pequenos ex-vizos ali Um bagulho ali Aqui Uma trocada ali Aqui E estreia no catador Que nem eu disse Da HBO Max Distribuidora da série Em 15 de janeiro Tá, tá perto Tá pertinho Tá chegando Velho Fiquei tão hidrogado Que essa noite Que até falei Esqueci de falar E aí, galera Fui mesmo Não, mas E aí, pessoal Fui mesmo Tranquilo com vocês Gabriel aqui Com mais um vídeo Com uma noticiona E foi uma noticiona mesmo Uma baita notícia Pra saber Que o cara tava disposto Infelizmente não deu Dessa vez Mas quem sabe Numa próxima Fica saindo várias séries De live action De games, né? Ô, Jensen Quem sabe numa próxima, né, Bé? Porque dessa vez não deu Tá, aí vamos ver Acompanhar as notícias Fica por dentro Como que vai sair Tudo essa série aí Em andamento Tá ligado Como que vai ter Esteres Curiosidades Como que vai se sair A série em si Então, pessoal Gostaram da notícia O que vocês acharam Comentem aqui embaixo Vamos dar aquele Engajamento legal Tá ligado? O YouTube Recomendar mais vídeos Nossos para vocês De games Dessas notícias Relacionadas E também, galera Pra que pra explodir o algoritmo Deixa aquele like maroto Explode o dedinho de like Que dá aquela força E aquele empenho Pra nós continuar Nessa caminhada Nessa jornada Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Até aqui E se gostou da notícia Não se esqueça De compartilhar Com seus amigos O pessoal que curte Jason Eccles The Boys Supernatural Tal, tal Ator E o game A série The Lost or Buzz Beleza? Então, eu vou nessa Vou nessa Vou nessa Obrigado Que nem eu falei Obrigado por assistir Até aqui Até o meu Ou qualquer um Qualquer um E o Marabinho Até o nosso Próximo vídeo Falou aí É nóis E Não se inscreve Se inscrever no canal E apertar o sininho Vai ficar por dentro De todas as notícias E de qualquer vídeo novo Que vamos soltar aqui Tchau